Eu queria botar as imagens aí, pedir a Silvinho e a Armanda que coloquem as imagens aí. Eu quero parabenizar aí as senhoras que estavam ao lado do Alberã, porque se não fosse talvez essas pessoas, tivesse sido pior. Inclusive remete àquela situação do Rio Grande do Sul, um pouco, né? Então isso vai ganhar o Brasil, já é notícia no Brasil. E eu queria também fazer um cangapé aqui, uma emenda, e dizer o seguinte. Parabéns à governadora do Estado, à Secretaria dos Direitos Humanos do Governo do Estado, por ter sido tão célere na aparição pública da governadora em cobrar providências e dizer que exigiu do comandante da Polícia Militar e do Coronel Secretário de Segurança do Estado, do Rio Grande do Norte, Coronel Araújo, providências imediatas e a Secretaria de Direitos Humanos dizendo que está fazendo tudo que tem direito e o que é possível. Parabéns, governadora. Agora eu queria ver essa mesma postura da senhora, neste caso, com a vítima lá de Porto Alegre dessa imbecilidade. Queria ver a mesma postura da senhora que a senhora teve no IRN, IFRN, de mandar a polícia lá em 20 minutos e mandar suspender o sargento que tomava conta lá, que botou ordem no local. Queria ver essa mesma ação em relação a tantos fatores parecidos ou iguais no Rio Grande do Norte que têm acontecido, que não são linkados com a política de direitos humanos do governo da senhora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.